O largo, eu acho que eu vou meter de revolvão aqui mano, economizar a munição do outro, make esse revólver aqui, eu vou te falar, ele é muito bom né cara, muito bom mesmo, o cara tá vindo lá mano, corre zumbi, corre zumbi, vai levar a atira aí zumbi, corre, 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 zumbi tu tá atrapalhando a correria pra nós aí zumbi, nossa, nossa senhora, se esconde atrás do carro, chama o pai, chama a mãe, chama a família toda pra ver isso aqui meu amigo, nossa o pai tá baludo que só né, Bom galera, tamo de volta aqui no canal Como De Novo, a gente tá aqui novamente com Dairy Flare, jogo de sobrevivência diferenciado que a gente tá trazendo aqui no canal, o jogo que a gente recebeu em antecipado dos desenvolvedores, já estamos aqui no sexto episódio do game aqui no canal, esse aqui é o segundo episódio pós lançamento do game, o jogo já foi lançado, tá disponível na Steam por 23 reais pra quem quiser pegar, tá na promoção, depois dessa promoção aí, acho que vai até o dia 18, depois que ela acabar ele sobe pra 27 ou 30 reais, alguma coisa assim, Bom, pra quem não acompanha a série, trata-se de um survival pós-apocalíptico, mundo aberto, com uma pegada de gráfico mais voltada pro desenhado, pro cartonesco, o que dá uma diferenciada aí em relação a outros survivals que a gente traz aqui no canal, eu achei muito interessante, muita gente curtiu também a ideia do game, é um jogo que vocês estão curtindo aqui no canal, então hoje é o seguinte, último episódio que foi o episódio primeiro de lançamento do jogo, que teve atualização, que trouxe o idioma português e outros itens pro jogo, inclusive encontrei até duas armas que eu não sabia que tinha no jogo, que é essa MP5 e esse revólver do Rick, lá do The Walking Dead, ó, famoso, né? Então isso aqui eu encontrei nessa cidade, eu estou numa cidade, tá? Eu não vim pra cá no vídeo anterior, eu cheguei aqui em off, eu tô numa cidade, essa cidade é lotada de zumbi quando tu chega aqui, eu já fiz a limpa, então por isso não tem zumbi, deixa eu... opa, tem lote nos carros aqui ainda, cadê o meu carro, aliás? O meu carro, acho que eu parei ele lá atrás, né? Tá, só que eu tenho que prestar atenção em algumas coisas aqui, a qualquer momento pode spawnar aqueles bandidos, né? Aqueles malucos aqui, porque aconteceu isso quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu tava aqui matando zumbis e aí spawnou um bandido, aqueles caras armados, então tem que tomar cuidado com isso daí. Isso aqui é uma das regiões do jogo que a gente não tinha explorado ainda, sinceramente eu não sei nem voltar pra base, eu vou ter que pegar a bússola, não lembro, porque eu des-spawnei aqui há dois dias atrás, dois dias atrás real, tá gente? Não jogo. Porque eu tinha adiantado alguns vídeos, né? Então eu fiquei dois dias sem jogar, então nem lembro pra que lado que eu tenho que ir. Deixa eu vir aqui, se você tá curtindo o jogo, deixa o like, comenta aqui embaixo, se der, a gente traz mais algumas keys aí, eu sorteei três keys aí durante os vídeos, então quando tiver key aí pra soltar durante o vídeo, eu vou avisar, tá gente? Eu vim aqui, eu acho que a gente veio de lá, né? Não, peraí, o meu carro, é, a gente veio de lá, o meu carro eu tô indo nessa direção. Eu vou sair pra pegar mais loot, e depois eu volto pra base, pra gente tentar fazer mais munições. Quem não viu no episódio anterior a gente fez munição, fez praticamente tudo que a gente tinha nos quatro primeiros episódios, a gente teve que refazer e eu consegui refazer. Botei tudo em dia do que a gente tinha feito e acabou perdendo, né? Porque teve que começar o save do zero. Guarda esses isqueiros, fósforo. Bandagem fica com ela. Tá, de resto fica com isso aqui na mão. Vamos! Eu nem vi como é que tá a gasolina do carro, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Importante que eu veja, né? Tá, nós estamos numa situação um pouco delicada. Não podemos ir tão longe, não. Senão vai dar B.O. em relação a nossa gasosa. Não, lá é um morro. Tem um rio ali pra esquerda. Tem carro aqui na frente. Tem uns prédios ali, hein? Uh, posto de gasolina. Vazio. Cara, aquilo lá na frente são prédios? Parece uns prédios lá, né? A gente vai dar um rolê ali. Ah, deixa eu vir aqui primeiro. Uh, martelo, hein? Martelo melhorado. Já quero. Mais um pra nós. Tá, aqui é o posto de gasolina. Eu vou tirar um print desse posto de gasolina aí, já, já. Mais metal scrap, muito bom. Que é o que a gente precisa pra fazer munição. A gente precisa de metal scrap. Vou fazer aquele famoso, né? Famoso print do posto de gasolina aqui. Aí. Mete aquele printão. Já pego o revólver também na mão aí, ó. Aí. Printão com duas armas diferentes. Depois eu escolho qual que eu vou usar, né? Se é que eu vou usar esse aqui, né? Mas, enfim. Calma aí. Usa uma arma que tenha munição, né? Não tem nada aí. Televisão véia. Chocolate. Pera aí. Como é que tamo de ir, rapaz? Tomamos uma aguinha aí. O que que dá mais carboidrato aqui? Isso aqui dá 20 carboidrato. 40 vitamina, não. Ainda não. Chocolate dá energia. Não, ainda não vou comer. Deixa, deixa... Ficar pior a situação. Bateria eu tenho um monte nessas pilhas aí. Isso, cara. Pneu. Se o nosso pneu estraga. Olha aí, ó. Olha aí. Gasosa. Resolvido o problema da gasolina. A gente precisa encontrar essas partes de carro. Porque, aos poucos, o nosso carro vai se detonando, né? Inclusive, deixa eu até ver como é que tá os pneus. Porque pneu não é uma coisa que dê pra brincar, não. Porque se estraga, às vezes estraga dois, três de uma vez só. Ferrou. Nossa, mano. Muito em breve eu vou ter que trocar um pneu do carro. Isso aqui é interessante, essa parada da gente... Ah, peraí. Deixa eu ver se a minha face-camera tá na frente, que eu acho que ela tá. Ela tá exatamente na frente. Eu vou botar ela aqui embaixo. Que eu acho que é que ela não atrapalha tanto. Não sei. Vamos ver. Eu vou tentando prestar atenção o que que... O que que vai aparecer aqui embaixo. Mas, enfim. Em breve, a gente tem que trocar pneu. E isso é uma parada interessante, né? Da gente ter que tá... Fazendo manutenção no carro. Ah, eu esqueci de fazer um print tirando os bagulho da tela. Mano. Isso aqui com certeza tem bandido aí. Isso aqui parece uma prisão, velho. Tem lobo ali? Ou eu vou pegar esse lobo pra pegar o couro dele. Eu vou atirar de MP5? Não, eu vou atirar de pistola. Foge não, foge não. Vem na minha, vem na minha, vem na minha. Vem, 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 vem. Tomou duas já. Vem, cara. Três. Três e não morreu. Quatro. Tem coelho lá embaixo. Se der, eu pego esse coelho também. Cinco. Calma aí, coelho. Tô precisando desses couro, velho. Curo e carne. Também que a minha faca tá ok. Ah, velho, eu acho que o som do jogo tá baixo. Eu vou tentar aumentar. Não sei, às vezes eu entro aqui e o som do jogo tá baixo, mano. Do nada. Vamos pegar esses couro, essas carnes aí tudo. Osso. Eu já posso fazer armad... Eu acho que eu já posso começar a fazer umas armaduras de osso aí. Coelhinho. Quietinho aí. Nossa, que bala, hein, mano. Que balosa, meu amigo. Vai me dar uma carne. Um couro, eu acho. E um osso, né? Faz a boa pra nós. Dá osso aí que aí eu já vou fazer armadura. Eu vou guardar os metal strike pra fazer... Munição, né? Fazer as cápsulas das balas. Não vou usar o metal strike pra fazer armadura agora. Comenta uma armadura de osso que já ajuda. Vamos voltar ali. Todo animal que eu encontrar e puder matar, mata. Uma que dá carne, outra que dá couro e outra que dá o osso. Três materiais que a gente vai... Que é importante usar. Agora aqui seria interessante eu ter a munição do meu rifle. Pra poder pescar esses caras de longe. Que eu acho que vai ter gente aí, mano. Quase certo. Não, não é uma... Não é uma prisão, não. É uma zona meio que... Uma fábrica? Uma fábrica isso aí? Caraca! Uma da... A maior estrutura que eu encontrei no jogo até agora. Isso aí, cara. E tem coisa pra lá ainda. Outro pneu e outra MP5. Esses dois caras eu tenho que lutear. Eu não vou lutear agora antes de saber como é que tá a situação aqui dentro dos muros, né? Tem zumbi. Zumbi tem. Nossa, mas já veio, mano. Nossa. Puta que pariu, puta que pariu. Eu não tenho mais munição, ferrou. Nossa, mano. Não era pra tá gastando munição assim. Caramba, tu não morreu, zumbi. Eu achei que tu tinha morrido. Olha que cagasso que eu tomei, cara. O zumbi não morreu, não. Nossa. Nossa. Aí, aí, ferrou. Cara, ferrou, mano. Eu tô tendo que gastar toda a minha munição. Não, tu eu consigo matar na faca. Vem. 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 Vem de novo. Meu Deus, cara. Quanto zumbi. Ah, não, 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 não. Aí zoa, aí zoa, aí zoa. Meu Deus, acabou a minha munição. Eu não tenho mais munição de pistola, não? Ferrou, gente. Nossa, eu não posso vacilar. Se eu vacilar... Se eu vacilar, eu... Se eu vacilar, eu me ferro. Não morre. Não morre. Não morre, pelo amor de Deus, mano. Eu não posso me afastar, senão esses zumbis vão spawnar de novo ali, cara. Caraca. Mano, eu matei... Eu acho por cima que eu matei 10. E tá vindo zumbi ainda. Meu Deus, mano. Tá vendo por que a gente precisa fazer munição urgente? Com o rifle aqui, 8 zumbis com aquelas munições que eu fiz... Ai, eu tenho que ir na volta. Eu tenho que passar no acampamento e pegar. Primeira vez que eu tô vendo chuva no jogo. Não choveu até hoje no jogo. Primeira vez que tá chovendo. Ó. Não vou esperar tomar um tiro aí pra morrer, né? Ó, só pra deixar claro. O que tá aqui nesse monitor aqui, passando aqui, não é a gameplay que eu estou jogando, tá, gente? Esse aqui é o meu monitor secundário. Eu jogo nesse aqui. Por que eu tô comentando isso? Porque os caras dizem... Ó, só eu que reparei que o jogo que está passando no monitor não é o que o Blake está jogando. Ó, gameplay falsa. É. É. Tem gente que comenta isso, gente. É. Eu nem perco muito tempo, né, mano? Mas tudo bem. Olha aí, já gostei. Bom, o que adianta eu estar com a arma na mão, né? Pera aí, eu realmente não tenho munição no meu inventário? Ataque, eu não tô vendo no meu inventário porque eu tirei esse bagulho. Realmente, eu não tenho nenhuma munição no meu inventário. A minha única arma... Outra fita tape, cara. Pera aí, eu vou ter que prestar atenção no chão. Tá tendo loot no chão, assim, solto. Não só no chão, né? Eu tenho que prestar atenção em tudo aqui, na verdade. Ah, vai anoitecer agora. Nossa, tá anoitecendo rápido pra caramba. Já, já. Eu acho que a gente vai começar a ter problemas aqui, mano. Cara, se tiver gente armada aqui, ferrou pra nós, tá? O que que é esse lugar? Eu não tenho como pegar nada de loot aqui? Tá chovendo aqui dentro, né? Vocês estão reparando que a chuva dentro e fora... Olha aí o que eu achei no chão. Achei que era uma arma, não é? Fita tape. Porra, mas de anoite fica difícil, né? Outra. Pode ser que eu tenha deixado o loot pra trás e nem percebi, porque tá muito escuro. Ó. Tábua de madeira. Olha aí, ó. Lingote de alumínio. Agora anoiteceu, puta merda. Eu quero ser meio rápido, porque talvez os zumbis spawnem de novo. Se spawnar zumbi aqui, não tem o que fazer. Eu não sei correr, né? Eu tenho algum tipo de lanterna? Eu tenho, né? Agora que eu me lembrei. Ai, eu botei no carro a lanterna. Ou eu não peguei a lanterna. Putz. Eu tenho a lanterna, mas tá no carro. Voltar lá agora não, mano. Vamos no escuro mesmo. Não precisa que eu não baixar umas balas. Pacote de prego. Achei um prego, né? Ah, podia ter achado um pacote. Pera aí. Essa arma, será que ela não tem munição? Janela? Não. Pita adesiva. Tem uma prancha. Que prancha é essa? É tábua? É tábua. Ai, caralho. Não, 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 não. Não faço não, mano. Espanou o zumbi de novo, será? Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Eu acho que spawnou o zumbi de novo, cara. Torcer que não. Agasso que eu tomei desse zumbi, velho. Ou ele era daqui, ó. Tem que subir lá no segundo andar ainda. Tô olhando por todo o chão pra ver se eu não deixei nada pra trás. Muito escuro aqui, velho. Clima de, 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 de... Jogo de sobrevivência mesmo com zumbi. Meu Deus, vocês tão ouvindo já, né? Vocês tão ouvindo já, né? Que isso? Meu Deus, eu spawnei aqui em cima matando o zumbi. Que isso, cara? O que que foi isso, cara? Eu apertei e é pra pegar o bagulho que tava no chão. Eu spawnei aqui em cima matando o zumbi. Como é que eu desce daqui agora? Como é que o zumbi tá aqui em cima? Como é que vocês chegaram aqui em cima, irmãos? Ai, caralho. Merda, vou morrer. Ai, caralho. Ai, caralho. Calma, calma que eu tenho que me cuidar. Uma hora o chão acaba, né? Meu Deus, mano. Como é que eu vim parar aqui em cima? Como é que eu desço daqui agora, Jesus? Ah, não, mano. Eu vou morrer agora, cara. Sério? Como é que eu vim parar aqui em cima, cara? Meu Deus. Como é que eu vou sair daqui agora, bicho? Ai, eu posso cair nesse caminhão. É como eu pular nessa janela aqui? Mano, olha que nóia. Eu ia... Eu vou tentar cair ali no caminhão. Ai, não tomei dano. Que isso, cara? Eu fui pegar a corda que tava no chão e spawnei aqui em cima. Não, eu não sei o que é mais... O que é mais preocupante. O fato de eu ter teletransportado pra cima do telhado, que não tem nenhuma entrada ali, nenhuma passagem. Ou o fato de já ter zumbi em cima do telhado. O que é mais preocupante? Meu Deus, mano. Que doideira, bicho. Deixa eu ver o que mais item que eu peguei. Peguei bastante metal scrap agora, né? Vamos lá no outro local aqui, ó. De amanhecer, né, cara? Essa chuva deixou mais escura ainda o jogo. Puta merda. Com certeza terá zumbi aqui. E nós temos um problema. Minha vida, né? Eu não posso errar mais. Cara, lingote de ferro. Pneu. Corda. Muito material bom aqui, hein? Lingote de alumínio. Ah, um local interessante. Olha ali o que eu achei. Martelo. Local interessante pra uma... Ó, isso. Obrigado por parar de chover. Meu ouvido da grade... Meu inventário tá cheio. Tem aqui. Lâmina afiada. Hã? Que lâmina afiada é essa? Vou largar essa fibra aqui. Vou pegar essa lâmina afiada. É uma faca, no caso? Não. É uma lâmina afiada. Usada pra ser... Ó, um bagulho artesanal. Pra artesanais. Artesanais. Ah, isso aqui é uma lata vazia, né? Lata vazia eu devo transformar em metal scrap. Então eu não vou jogar ela fora. Porque pode ser muito útil. Farinha deve ser usada pra fazer algum tipo de alimento. Então a gente vai comer isso aqui, ó. Isso aqui dá carboidrato? Dá, né? Um pouquinho, mas dá. Já come... Não, não era pra comer o chocolate. Tá, mas come. Não tem problema. Marcando itens lá embaixo, ó. Ah, tá. Eu não fui lá embaixo. Eu lutei o outro local. Tem lobo. Lobo é um grande problema pra nós. Ah, você tá de brincadeira? Não, você tá de brincadeira. Não, você está totalmente de brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira muito, muito desagradável. Tá cheio de zumbi aqui agora. Vou ter que ser muito rápido. Sem perda de tempo. Chegou, luteou, saiu fora. Não sei nem o que é isso. Um cabo elétrico. Nem sabia que tinha isso no jogo. Nossa, tem até balde aqui, cara. Bateria. O que é isso? De novo? De novo? De novo eu spawnei matando zumbi. Nossa, peraí. É um bug? Será? Se eu olhar o zumbi de longe e apertar o botão... Ah, mano. O zumbi tá vindo em mim, mano. Não, não faz isso não, mano. Não, se vier de um em um, a gente até consegue. Uma vez ou outra o zumbi quer se aparecer e me acerta um tapa. Cara, tem um balde. Peraí, deixa eu aproveitar aqui. Peguei munição. Ah, mas é do revólver? Ah, me diz pelo amor de Deus que é a munição do revólver. Nossa, é lá mesmo. Vem seu merda. Fica bem pertinho. Bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Uma. Mas é uma só, meu amigo. O famoso selbo, né? É uma na boca, já era. Onde é que eu spawnei, cara? Ah, é isso aqui mesmo. Tá, é aqui mesmo que a gente tem que estar. Negócio de ferro. Peguei munição, muito bom, mano. Tá, vamos, 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 vamos estudar isso aqui agora. Galho. Dora. Olha, 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 olha. Viram? Viram? É isso mesmo? É isso mesmo? Tá bugado o bagulho de... Bom, isso aí o desenvolvedor tá sempre acompanhando nós aqui também, né? Então, isso aí não deve ser muito difícil de resolver. É, se eu olhar pro zumbi de longe, não importa a distância que eu tiver, aparecer aquilo ali pra matar, a gente teleporta pro zumbi e mata ele. Vocês viram? Foi isso que aconteceu, então, cara. Pô, bateria eu vou pegar porque a gente precisa. Nossa, eu... Lembra que eu precisava de fita adesiva, mano? Preciso nunca mais agora. Provavelmente eu tenho pro resto da vida. Metal scrap, metal scrap, balde. Ah, a gente vai pegar esse balde. Relaxa. Uh, metal scrap, fita adesiva. É porque tá foda de enxergar, né, mano? Com a lanterna ali, talvez eu pegasse mais itens, mas... Vamos focar agora em voltar pra nossa casa e... Ver se a gente consegue também pegar o rifle, que vai nos ajudar demais. Eu vou tentar fazer munição também. Caraca, exploramos essa prisão. Depois eu vou ter que... Não, prisão. Essa fábrica, sei lá, o que que é isso aí? Sei lá, mano. Cadê meu carro, aliás? Aquele lá. Vamos voltar. Porque eu já não tenho mais espaço no inventário. Vou dar até um save depois de ter pegado todos esses loots aí. Eu peguei muito loot importante, cara. Meu carro, se tiver algum problema, agora a gente já tem todas... Praticamente a gente tá com todas as peças. Todas. Motor, pneu, bateria e gasolina. Tudo a gente tem aqui dentro do meu inventário e no próprio carro guardado. Minha casa é pra direita, né? Ó, vamos voltar pra lá, então. Tá bem longe, hein, cara? Tô a um quilômetro de casa. Eita. Por que eu tenho que ir agora aqui? Reto, né? Lá de noite não é uma coisa muito saudável. Merda. Quando eu ia dizer que não era uma coisa muito saudável, tá explicado por quê, né? Porque o campo de visão aqui é muito curto, mano. Quando tu enxerga, já é tarde demais pra quem sabe... O que tem aqui? É tarde demais. Ah, aqui ó, acampamento de bandido à minha direita. Passar reto. Antes que eu leve bala. O campo de divisão é muito limitado aqui de noite, né? Por causa da escuridão, senão enxerga. O farol vai até ali à frente só. Eita, agora fui eu que vacilei. Perdão, gente. 200 metros de casa. Tamo chegando. Onde é que é a estrada aqui, mano? A nossa. Aqui, a gente entra. Cadê a minha estradinha aqui? Pra cá, não é? Aqui, ó. Isso. Tô chegando em casa com muito, muito loot. Cara, consegui até a munição de 357. O revólver é... O revólver é brutal, mano. É uma só. Vamos ver como é que ficou a situação do carro aí. Nossa, o pneu tá quase, hein. Eu vou deixar esse pneu dentro do carro. Aí eu chego em casa, amanhece. Tá de brincadeira comigo. Não é possível. Não é possível. Eu chego em casa, amanhece. Pula então duas horas aí. Só vou dormir. Tá, vamos fazer o seguinte aqui então. Que eu tô precisando, urgente. Botar aquelas carnes pra assar antes que estrague. Eu acho que nem vai dar tempo. Talvez vai estragar antes de eu terminar aqui. Eu tô... Eu dei uma boa organizada nos itens ali agora. Já separei os dois baús. Eu vou fazer mais baús. Vou fazer mais um... Vou fazer mais um... Uma fundação e mais um baú. Eu preciso de quatro horas pra fazer uma fundação. Depois eu preciso fazer baú também. Tá, deixa eu rapidão, rapidão. Pegar esses galhos que eu peguei aqui. Eu já vou colocar aqui pra assar uma carne rápido. Antes que a gente acabe perdendo a carne, né? Acende a fogueira. Isso. Isso, coloca pra assar. Antes que a gente perca... Ó, acabei perdendo uma das minhas carnes, ó. Não deu tempo. Pelo menos uma eu consegui. Mas e a água, hein? Como é que eu faço pra fazer a água? Aqui. Isso. Adicionar água. Adicionar água. Adicionar água. Adicionar água. Adicionar água. Aí. Vai enchendo aí. Vai dar meio... Meio bagulho de água, né? Deixa eu esvaziar um pouquinho. Toma ele aí. Deixa fazendo água pra nós também. Ok. Vamos pegar o martelo agora. Eu tenho como fazer uma fundação ali já? Tenho, né? Na verdade, eu vou fazer... Aqui vai ser a porta. Eu vou fazer uma fundação aqui. Assim que eu tiver... Arruma... Depois que eu botar as fundações do tamanho da casa, eu vou organizar baú e bancadas, tá? Porque é só pegar e arrastar. Vou botar... Inclusive, eu já vou pegar esse baú aqui, ó. Vem cá. Já coloca ele aqui. Aí. Pega esse baú. Não, esse baú deixa aí por enquanto. Vamos colocar um outro baú aqui agora. Eu tenho como construir outro baú? Onde é que é? Aliás, eu nem lembro. Aqui? Liberou a bigorna. Tá liberando outros itens. Lingote de ferro, lingote de alumínio. E não precisa de prego, tá? Então eu posso gastar... Tá liberando outros itens, mano. Então é exatamente isso. Conforme a gente vai desbloqueando novos itens no jogo, a gente vai encontrando itens que a gente não tinha. Então tem novas bancadas. Já descobri a bigorna. Bigorna, provavelmente... Na bigorna a gente deve fazer arma. Arma deve fazer... Armas, entenda, como geral. Desde armas brancas, faca, machado, bagulho que a gente possa usar pra atacar, se defender. E armas, 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 né? As armas que a gente tem. Provavelmente deve dar pra craftar essas armas. Vamos acionar essas forjas aí. Peraí, eu não mostrei também, né? Eu tô com duas forjas agora. Eu fiz mais uma. Pra agilizar o nosso processo de produção. Então deixa eu pegar mais... Ah, eu acho que isso aqui já dá pra fazer um belo estrago ali já. Vai pegando essas pedras que elas spawnam de vez em quando. E é bom ter essas pedras guardadas. Aqui, ó. Vamos vir aqui. Ó, já tá. Peraí, deixa eu pegar os materiais que eu vou precisar. Olha ali, ele spawnou prego aqui. Como é que spawnou prego de novo? Nossa, é o que eu quero. Prego, mano. Preciso demais de prego. Tá, é alumínio e ferro. Beleza. Vamos meter três ferro aqui já. Três ferro. Já acende o fogo aí. Já não perde tempo não. Acende o fogo aí. Isso. Pegue carvão. Não tem carvão ainda aqui, né? Aqui. Adiciona. Já faz alumínio um. Alumínio dois. E aqui ferro. Tá. Acende. Não tem carvão, não. Ah, e tá tudo funcionando já, mano. É isso aí mesmo, pô. Já tem uma carnizinha pronta. Pega carvão. Quatro carvão pra fazer as munição. Água limpa. Tá, eu ainda tô com o bagulho sujo. Eu posso beber água direto daqui, ó. Beba direto. Tomei. Aí. Como é que ficou nossa sede? Ó, a gente pode tomar até mais, ó. Beba direto. Tomei mais. Ali. Eu vou deixar água aqui. Ô, eu posso tomar mais ainda, mano. Tem que tomar de pouquinho em pouquinho. Aí. Tá bom. Deixa assim, deixa assim. Tem como eu botar pra fazer mais água? Aí, ó. Adicione água. Isso. Faz mais aí, ó. Termina de encher aí agora. GG. Caraca, mano. A nossa progressão tá muito boa nesse jogo, hein. Na moral. Na moral. Tá. Essa aqui é a caixa... Peraí, que caixa é essa? Ah, eu não fiz a outra caixa, né? Agora que eu me lembrei. Eu ia fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó. São cinco de cada, né? Tá. Relaxa que a gente vai fazer. Só giro aqui. Onde é que tá a plaquinha pra nós aí? A plaquinha é de que lado? É desse lado aqui? Aí. Eu acho que eu vou acabar trazendo munição pra cá. Munição e armas pra cá, ó. Munição, armas e ferramentas vão vir pra cá. Era com martelo, né? Bigorna. Vamos fazer essa bigorna. Fazer aqui do lado de fora. Agora, mas aqui vai ser a porta do bagulho, né, mano? A porta vai ficar bem aqui, ó. Não. A porta vai ser no canto, então. Não tem jeito. Tem que botar a bigorna aqui. Deixa ela assim, ó. Aí. Temos a bigorna. Na bigorna. Ah, faz prego. Nossa, já era. Engrenagem. Pra que serve a engrenagem? Caralho, faz prego, mano. Dá pra criar lâmina. Para armas e ferramentas. Ó. Eu posso... Ah, mas nós vamos fazer muito lingote de ferro agora, meu amigo. Pode produção de ferro como? Eu posso fazer prego, agora eu posso terminar minha base, cara. Fazer baú, fazer os bagulhos e tudo que eu tava sofrendo pra conseguir. Nossa, que notícia maravilhosa, mano. Que notícia maravilhosa, tá? Eu tenho carvão aqui. Onde é que eu tinha carvão? Era aqui? Aí, tá aí. Os dois carvão. Uma gunpowder. Vamos fazer mais gunpowder. Onde é que eu tenho? Tem um sulfur aqui, né? Preciso de mais um. Eu não tenho mais sulfur, cara. É isso mesmo, produção. Não tenho mais sulfur. Ferro. Ferro. E ferro. Eu nem vi quantos pregos faz aquilo ali. É um prego só? Ou é um packzinho de prego que faz? Eu não vi, mano. Pega aqui também. Deixa eu ver. É um pack? Três pregos. Três pregos. Tá bom. Um, dois ferros. A gente faz três fundação. Três paredes. Enfim. Né? Tá. Onde é que eu faço mesmo? É aqui. Vou fazer... Eu só posso fazer uma porque eu só tenho... Eu tenho que sair pra minerar, hein, mano. A gente vai precisar minerar. Iremos precisar minerar. Me dá aqui os... Metal Scrap. Vamos fazer munição. Cara, o rifle de caça é importante fazer munição também. Mas eu vou fazer de 5.56 agora. Por causa daqui a gente... Pela quantidade de armas de 5.56 que a gente tem. Vou fazer... Vou criar mais 50 munições. Aí, a gente tem 70 munição guardada já, né? Agora a gente tem mais ainda, né? Porque... Olha aí, ó. Vem pra cá essas munição. Fica aqui. A grupa aqui, ó. Já com a munição que a gente tem. Isso aqui é o tempo que ela... Ela vai estragando ou é a quantidade que tem no pacote? É a quantidade que tem no pacote, né? Não acredito que a munição vai estragar se a gente não usar ela, né? Aí. Tá. Agora eu vou ter que guardar... Eu vou fazer um corte aqui. Eu vou guardar esses itens aqui que eu tô misturado. E vou... Dar jeito de... Parar mal as madeiras pra gente botar as bancadas ali. Botar os bagulhinhos direitinho, né? Organizar isso aqui. Eu tenho como botar a cor aqui já? Não tem cor aí? Não. Eu guardei os coros, né? Galera, dá uma ligada. Eu tava aqui luteando. E olha aí o que apareceu. Olha aí o que apareceu. Olha essa horda. Meu Deus. Olha o tamanho dessa horda aqui, mano. Eu já matei um zumbi, tá? Caralho. Morre. 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 Caralho, levantou. Veio seis zumbis, eu acho, no total, mano. Eu matei um ali atrás. Ou dois. Acho que foi dois. Tava aqui luteando. Pegando material. Já tá dentro de noite já, pra vocês terem uma ideia, ó. E veio uma mini horda, né? Uma mini hordinha veio aí. Vou mostrar pra vocês como é que eu tô de material ali. Até usar um penkiller aqui. Olha o mesmo material que eu já peguei. Já fiz... Já é o meu terceiro machado, já que eu tô... Que eu construí. Acabei de fazer ele. Pra pegar madeira aí, porque... Ah, tá vindo mais um zumbi, mano. Assim, eu vou matar na faca. Eu vou dormir, eu vou dormir. Senão eu acho que vai ficar vindo zumbi, cara. Quando eu durmo, não vem zumbi. Eu vou dormir, eu vou dormir. Passa a noite da vez. Quando eu durmo, não vem zumbi, velho. É um bom jeito de evitar zumbi da noite. Dorme aí por nove horas. O que que tem aqui perto de mim? O que? Tem zumbi, não. Ah, é o lobo que eu matei, mano. O lobo que eu matei tá atrapalhando aqui, ó. Ele tá entendendo que tem um... Um animal, um hostil perto de mim, entendeu? Um inimigo. Ah, pega isso aí, então. Posso dormir agora? Aí, agora deu. Eu vou dormir e já vou salvar. E aí a gente começa a construção aqui da... Dos nossos Paranauê. Primeira coisa é salvar, né, mano? Salva. Vamos evitar problemas. Eu farmei a noite toda. Vocês viram aí o quanto... O quanto de material eu peguei. Não vamos arriscar perder os bagulhos, né? Prosseguir. Vamos pegar o martelo agora? Cinco. Fundação. Vamos focar... Fundação. Meu Deus, o que foi isso aí que eu peguei? Ah, isso aqui não é fundação. Isso aqui é um bagulho mais alto, mano. Não é o que eu quero. Ué? Ah, é aqui, ó. Aqui, aqui. Isso. Nossa, o que aconteceu, não? Eu tô construindo com a faca. E gastou a faca. Nossa, tá aí um bug, ó. Se você não quiser gastar o seu martelo, por exemplo, quer ver, ó. Ó, descobri sem querer isso aqui, ó. Vou pegar aqui, vou botar aqui. E aí eu vou selecionar o machado. Repara lá embaixo na vida do machado. Na vida do machado. Olha lá, ó. Olha lá, viu? Diminuiu a vida do machado. Eu construí com o machado. Nossa, martelo infinito, mano. Tá, calma aí. Eu posso botar outra... Não, pera que é só a ferramenta. Nossa, eu posso gastar o machado se eu quiser. Doideira aí, ó. Segunda coisa que eu encontrei no jogo aí que já dá pra consertar, ó. Que é aquele lance do zumbi lá, né, mano? De aparecer matando o zumbi do outro lado do planeta. E esse lance aí agora também. Caraca, o que eu descobri sem querer, véi? Sem querer, sem querer. Agora, o vivaço. Tá, vamos meter uma... Uma rampa aqui agora, que é uma coisa que... Eu já tava querendo faz tempo. Nossa, mas não era. Não, 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 não. Cancela. Tá louco? Isso, eu acho que é isso aqui, ó. Constrói isso aqui. Aí, tá. Agora, paredes. Deixa eu ver como é que... O que tem de parede aqui pra nós. Tem até murinho, cara. Tem até murinho. Vou meter uma janela aqui. Como é que vira ela? Ih, mano. Eu acho que tanto faz do lado, né? Botar uma janelinha aqui, né? Pra gente poder enxergar. Até mesmo que eu acho que eu consigo acessar as coisas por aqui, né? Posso construir coisa na janela? Não. Tá, deixa a janelinha aí. Eu vou botar outra janelinha aqui. A frente eu vou deixar bem... Pra ficar bem iluminado. Pra dentro da casa, né? Constrói outra janela aí. Deixa eu ver. Ah, os dois lados da parede são iguais. Então, não vai ter problema. Né? Só que ali não fica encaixado, ó. Será que não fica encaixado mesmo? Não, mas... É que essa fundação, ela não tá bem encaixada mesmo, né? Elas não ficam bem encaixadinhas, ó. Todas elas ficam afastadinhas aí. Por isso que ficou assim. Não tem muito o que fazer. Ó, pode ser uma coisa aí que se o desenvolvedor quiser corrigir também, né? É mais uma coisinha aí, ó. Que pode ser corrigida. Pro encaixe ficar bem perfeitinho, né? Ficar junto. Ó, pode ver que ele fica meio varadinho, ó. Nossa, não é algo que... Nossa, vai me atrapalhar a minha vida. Não. Tá, eu vou começar a colocar a parede... Aqui vai ser parede fixa lá, né? Meus pregos já vão acabar. Aqui vai ser parede normal. E depois eu quero botar os spikes em volta da base, né? Tem que botar os spikes em volta da base também. Interessante a gente construir a porta aqui já. Né? Tem jogos aí que não tem porta, né? A gente pode... Né? Calma, Free Fire. É zoeira, mano. Pô, é brincadeirinha... Brincadeirinha sadia saudável, mano. Vamos rir. Vamos rir. Não vamos chorar, vamos rir. Calma, mano. Não tem porta. Não tem porta, mano. A culpa não é minha que não tem porta no Free Fire, cara. Calma. É brincadeira, porra. O cara leva pro coração, mano. É zoeira, mano. Relaxa. Fica tranquilo. Fazer prego aqui agora. Dá pra fazer mais nove pregos. Isso. Foi bom ter pego bastante madeira. Olha o que eu consegui fazer já. Consegui meter bastante coisa aí na base já. Parede, fundação. A gente vai botar mais fundação aqui, né? Vou botar mais uma fundação pra lá ainda. Aqui a gente vai pegar... Cara, é bom deixar uma janela do outro lado da casa também, né? Pra poder enxergar a parte de trás. Mas não aqui. Aqui deixa assim. Ah! Não sei se vocês estão ligados, mas o jogo terá... Eu não sei se já tem. Já tá liberado. Deixa eu até ver um negócio aqui. Tem como eu chamar alguém pra partida? Não, né? Mas o jogo vai ter. Eu acho que não lançou ainda. Ou lançou e eu não sei. Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou salvar. Modo cooperativo. Então se der pra chamar... Pra... Pro meu save, por exemplo. Ou eu começo um save do zero jogando cooperativo com o Anderson. E mantenho a nossa série aqui no solo. Solo e o cooperativo. Pra quando eu quiser gravar pra cá, eu gravo pra cá. Pra não... Por exemplo, ah! Eu quero gravar uma coisa específica aqui. E não dá pra gente gravar junto nesse dia. Eu vou lá e gravo a coisa específica pra nossa série aqui. E vai ter a série co-op. Eu acho que não tem o modo co-op ainda no jogo. Não vi ainda. Não sei quando é que vai sair. Mas, enfim. Depois eu vejo isso daí. Se não saiu, se saiu a gente vai trazer, tá? Relaxa. É só uma informação aí que tá lá na Steam. Então é importante já avisar, né? Aqui eu não vou... Eu não vou fazer janela não, mano. A parte de trás vai ser fechadinha. Aí. Mete mais uma parede aqui. Isso. Acho que agora acabou minhas madeiras, né? Como é que eu tô de madeira? Acabou. Tem que pegar madeira. Ó, mas já deu pra fazer bastante da nossa... Cara, a gente começou. A gente não tinha uma base. Tá. Como é que fecha a porta? Ah, eu tenho que fechar assim. Tem janela? Aqui é janela, né? Ah, janela. Posso botar janelinha na base aí também, ó. Caraca... Ô, ficou bonitinha a base, né? Tá ficando bonitinha, né? Pô, eu vou pegar mais materiais aqui, tá, gente? Vou farmar mais um pouquinho e... Já, já a gente tá de volta. Segura aí. Bom, tô terminando de lutear aqui. Já vou gastar mais esse machado aqui, ó. Não sei quanto de espaço eu tenho no meu inventário. Mas eu acho que dá pra pegar só mais essa árvore. Talvez mais uma. Cara, gravito. Eu devo ter uns... Sei lá, uns 100 gravito já. Gravito eu vou pegar eles aqui. Tô juntando pra levar pra botar na fogueira. Fazer carvão. Ó, estourou meu machado. Provavelmente é a última árvore que eu consigo pegar aqui, né? Peguei muito material. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Olha o meu inventário aí, ó. Lotadão de... Disso aqui. Eu vou deixar fazendo carvão ali, mano. Vamos lá. Eu não sei como é que é o telhado. Eu não reparei ali como é que é o telhado da construção que a gente pode fazer. Mas repara que falta um dia. Um dia pra... Pra liberar o... Pra vir aquela horda. E eu vou tentar deixar essa horda pro próximo episódio. Não quero fazer nesse episódio aqui essa horda. Peguei o carvão. Peguei muito carvão. Muito carvão. Não sei quanto carvão eu peguei, mas eu peguei muito carvão. Eu tenho como pegar esses ferros aqui? Tem. Será que tinha ferro? Tem um alumínio. Que isso, mano? Que isso, mano? Você está louco? Você está louco? O que você está fazendo aqui, mano? Um zumbi aleatório, mano. Do nada. Do nada. Eu botei couro ali também, tá, gente? Tem couro ali já. Estou gerando lenha pra nós aí também. Ganhando lenha não. Ah, tem mais madeira aqui, ó. Vou pegar essa tábua aqui já. Já é mais uma fundação. Mais uma parede. Mais alguma coisa que eu posso fazer. Aí, que eu tinha deixado aí de bobeira. Agora vamos lá construir. Eu nem sei quantos pregos eu tenho. Não tenho muitos. Não sei. Eu posso fazer o telhado. E aí, eu tenho que pegar os rifles antes de... Putz, eu tinha que pegar o rifle, né, cara? Eu tinha que conseguir o rifle. Vamos meter essa parede aqui. Ou eu vou ampliar agora? Não sei. Deixa eu ver como é que é o telhado primeiro. Deixa eu ver como é que é o telhado. Me dá um martelo. Como que é o telhado disso aqui, mano? Como é o telhado? Isso aqui é portão. Mano. Caraca, que cagaço que eu tomei, velho. A chuva apaga a minha... A mentira que a chuva apaga a minha forja. A chuva apaga... Ô, realismo, hein. A chuva apagou a minha... A minha forja, velho. Mano. Caralho, olha as armadilhas que eu posso fazer, mano. Nossa, eu vou fazer essas armadilhas aí. Provavelmente eu vou ter que fazer uma serra. Vou ter que meter uma serra, hein, mano. Tô falando pra vocês. Vou ter que meter uma serra. Vou meter uns spikes aqui já. Vou deixar uma parada diferenciada aqui na frente da base. Depois eu troco, né. Eu posso retirar e colocar em outros locais. Depois eu troco. Vou colocar aqui só pra gente deixar. Pra depois fazer um printão já com alguns... Alguns spikes aqui. Vou botar meio afastado. Pra cobrir uma área maior. Já que o zumbi não vai conseguir passar entre eles, né. Não preciso botar junto. Eu posso botar mais afastado. Afastado, ó. Porque o zumbi não passa aqui, ó. O zumbi não vai passar aqui. Aí, ele vai cobrir uma área maior. Já que eu não posso fazer tantos, ó. Colocar um aqui. Infelizmente na porta eu não vou poder colocar. Se eu colocar na porta ferrou, eu vou colocar um aqui. Assim. Assim. Deixa um espaço de respiro ali, né. Pra gente poder andar aqui, ó. A gente pode andar aqui livre. Não tomar dano dos spikes. Isso é bom. Inteligente. Não tomar dano do próprio spike. No Conan lá, você toma... Você toma dano do... No... 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 No Night of the Dead, você toma dano... Dano pro spike. Seu próprio spike. Aí, acaba atrapalhando um pouco, né. Não... Tá, é realismo. Tá, e tal. Mas... É meio xarope você tomar dano pro seu próprio... Essa própria armadilha, né, mano. Deixa aí. Vou meter mais uma aqui. Que é pra proteger as minhas estruturas aqui, né. Não sei se vocês repararam, mas... Eu tô priorizando proteger os meus itens aqui, né. A fogueira, o bagulho ali, isso aqui tudo, ó. As forjas. Pra cá não vai passar zumbi, né. O zumbi que tentar passar aí vai sofrer um pouquinho. Eu consigo fazer mais prego? Eu consigo fazer mais três pregos só. Mano, a dúvida é... O que é o telhado aqui? O telhado não é esse bagulho ali. Ah, pode ser que seja só... Ah, isso aqui é o telhado, ó. Ah, isso aqui é o telhado, cara. Claro. Aí, ó. Isso aí é o telhado. Não consigo fechar. Aquilo ali é o telhado. Entendeu? Eu vou fazer mais prego. Eu vou pegar, vou ter que sair pra minerar. Pegar mais ferro, essas paradas aí. Eu acho que vou meter mais um aqui, ó. Mais um... Spike aqui. Essas armadilhas eu já posso fazer, tá? Eu já posso fazer a engrenagem, inclusive. Posso fazer essas armadilhas aqui, mas eu vou deixar pra fazer no próximo... Talvez no próximo episódio já. Talvez no próximo episódio a gente já faça. É que eu não vou fazer tudo de uma vez só, né. Eu já fiz a... Tô construindo a base. Tô botando os Spike aqui pra nos ajudar. Aqui eu vou deixar... Eu vou botar mais um Spike. Eu vou deixar um espaço pra que eu possa passar. Pra subir ali na rampinha. O próximo Spike eu deixo uma... Uma entrada ali pra... De respiro aqui, ó. É só cuidar pros zumbi não vim pra cá. Mas olha aí o que eu já tô fazendo. Caraca, a gente vai sair pra minerar, né. Vou ter que sair pra minerar. Vou ter que largar as madeiras aqui. O foda é que essas madeiras... Vai desespawnar. Eu tenho quase certeza que vai, mano. Não tem mais ferro ali, né. Eu vou guardar essas madeiras, então. Eu vou guardar elas aqui. É pra não desespawnar. Olha isso aqui, cara. Olha quanto graveto eu tenho. Meu Deus. Muito graveto. Eu vou andar com um pack de graveto porque, né. Se eu precisar fazer... Outra picareta. E eu vou precisar fazer outra picareta. Ué. Muita madeira aqui, mano. Nossa, muita madeira mesmo. Tá. Pedra tem... Cadê a picareta? Vamos rapidão ali na mina. Que eu já vou pegar pra fazer... Ferro, né. Preciso dos ferros. Pegar ferro ali nas minas. Eu não sei se vai ter nessas minas aqui. Deixa eu dar um save, né. Vamos evitar... Problema. Eu queria só terminar com aquelas madeiras que eu tenho. Terminar o telhadinho, as duas paredes e GG, mano. Não tá bom por hoje. E aí... Se eu não conseguir pegar o rifle. Se eu não conseguir essas outras coisas aí. Não tem problema. A gente fez muita coisa hoje, cara. Vai dar um belo vídeo aí. De tamanho de vídeo. É que eu não sei quanto tempo vai pro canal esse vídeo. Mas eu já tô jogando há mais ou menos uma hora e quarenta. Uma hora e quase duas horas. Então, só pra vocês terem uma ideia. Vou tirar uma dúvida agora. Passar com cuidado aqui. Spawna loot nas minas de novo? Vamos ter que descobrir agora aqui. Já vou tirar essa dúvida aqui agora. Já vou fazer uma outra coisa aqui que eu vou precisar muito em breve. Então, já vou pegar agora. Pedra. Se não spawna de novo o item na... Minérios nas cavernas. Aí a gente vai ter que sair pra procurar outras, né? O que é um problema. Porque... Ali pro lado do... Da onde tem o rifle, talvez tenha. Eu lembro de umas... Ah, ali spawnou, hein? Ah, mas... Aqui era aquela que tem um só, né? E não é nem o material que eu preciso. Pô, até cobre, velho. Bom, eu vou pegar esse cobre aqui porque em algum momento eu vou precisar. Nem que seja pra fazer a arma, sei lá. Algum bagulho do tipo a gente vai precisar. Porque até agora eu não vi pra que serve o cobre. Pode ser pra fazer o fio. Vocês viram que tem um fio? Só que o fio que eu tenho é o fio de aço. É fio de ferro, fio de aço. Alguma coisa assim. Fio de ferro é meio estranho. Lá em cima, lá. Lá tinha sulfúria e eu preciso. Já vamos lá. Vamos ver se spawnou uma... Ah, spawnou, cara. Ainda bem. Logo de cara já tem aí o que eu preciso, ó. Ferro e alumínio. Aí. Ferro, alumínio. Bastante ferro e alumínio. Cada dois desses daqui de ferro é três pregos que a gente faz. E é o que eu preciso. Agora, no momento, eu acho que eu já tenho pra terminar a base. Isso aqui eu preciso pra fazer munição, ó. Não tive como fazer mais munição. Eu tenho os bagulho todos. Os mais difíceis pra fazer munição eu já tenho. Faltou o sulfúrio. Agora não faltou mais. É, ele spawna, mas eu acho que não spawna tudo que tinha antes, né? Ou tinha só essas pedras aqui mesmo. Outra picareta pra nós aí. Isso, já tem tudo, ó. Bom de andar precavido. Ai, aperta esse botão aqui. Não é pra apertar isso, mano. Sai daí. Bom de andar precavido já com os material. É que, né... O que precisar a gente já tem. Tem os caras aqui. Não, Blackbeats não anda com o inventário vazio, não, mano. Não dá pra dar com o inventário vazio. Aí eu preciso de alguma coisa. E aí? Como é que faz? Tem que voltar lá na base pra buscar? Não, não. É, eu vou pegar esse cobre já que eu tô aqui, né? Nem ia pegar, mas eu vou pegar. Caralho, essa chuva começou só nesse episódio. E tá chovendo direto agora, né? Não tinha visto chuva. E, cara, tipo, veio hordas de 6, 7 zumbis durante a noite. E não é a horda que tá marcando ali que mandou me preparar pra essa horda. Que tamanho que será essa horda aí? Não chega agora de noite, né? Chega no próximo dia, né? Eu não quero fazer essa horda agora. Fazer rifle não de... Pistola. Pistola ajuda bastante. Em algumas hordas é bom ter ela. Vamos tirar a dúvida. Eu não vim pra cá no meu save novo, hein? Nesse save aqui eu não vim pra cá ainda. Ou eu vim? Não lembro. Não, eu não vim pra cá. Acampamento de bandido à direita. Posto de gasolina é depois disso aqui, né? Tá, então a gente pode entrar aqui agora. Vai tá cheio de zumbi. Como a gente já sabe, né? Porque a gente já passou por isso. Já tem materiais pra pegar. Esse barulhinho de chuva aí ficou até legal, né? Tipo, eu largo... Eu acho que eu vou meter de revolvão aqui, mano. Economizar a munição do outro. Make esse revólver aqui. Eu vou te falar. Ele é muito bom, né, cara? Muito bom mesmo. Puta merda! O cara tá vindo lá, mano. Corre, zumbi! Corre, zumbi! Vai levar tiro aí, zumbi! Corre, 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 corre! Aí, aí, aí. Mata não, mata não, mata não. O zumbi tá atrapalhando a correria pra nós aí, zumbi. Nossa! Nossa senhora! Se esconde atrás do carro. Chama o pai, chama a mãe, chama a família toda pra ver isso aqui, meu amigo. Nossa, o pai tá baludo que só, né? Que isso! Tomou a ruim, né, cuzão? Vem atirar em mim pelas costas, safado ordinário. Cachorro! Cachorro! Cachorro não, mano. Cachorro é um ser maravilhoso. Tu é um lixo. Tô bosta. Tirar a costinha, rapaz. Mas tomou-lhe o primeiro ali. Tomou-lhe a famosa, né, mano? Só puxei pro lado. Pei! Toma! Pei! Ah, para, mano. Vem atirar num cidadão que tá fazendo bem. Fazendo bem, fazendo porra aí, mano. Pô, cadê minhas armas? Ai, mano. Elas estavam aqui e agora não tá, mano. Foi aqui que eu achei o rifle, velho. Ah, não, mano. Eu achei o rifle A12 aqui de uma vez só. Agora não vai tá mais aqui, né? Falei que aquilo lá foi uma cagada, mano. Nunca mais eu encontro aqui. Eu achei... Não, eu achei duas AK-47, né? Não, vamos esquecer esse pequeno detalhe. Achei o rifle A12, duas AK-47 e uma pistola aqui. Então foi muita arma. Não, o bom é que a chuva passa assim do nada, né? Tava chovendo e simplesmente... Pão! Tinha um desenho animado, né? Desapareceu a chuva. Ficou bravo com isso? Não, graças a Deus parou de chover, mano. O barulho nos ouvidos já tava doendo. Muito bom. O bom é que vim aqui também já serviu pra dar um alívio no... Peraí. Peraí que é um possível print aqui, né, mano? Vou andar sem o HUD agora um pouquinho. Enquanto não precisar do HUD. É que na verdade... Eu acho que vai precisar do... Não, não preciso do HUD pra enxergar isso aqui. Preciso do HUD pra enxergar onde é que tem loot. Não, aparece o pontinho aqui mostrando. Cadê as AK-47, mano? Ah, mano, não é possível, cara. Cadê minhas armas daqui, tio? Nossa, eu tinha... Nossa, tava tão lindo eu com aquelas armas tudo e... Balas e... Tiro na boca e soco no ouvido e... Cadê minhas armas, mano? Pô, deu ruim, hein, cara. Pior é que eu perdi tempo vindo aqui, cara. Perdi tempo, munição... Ô, não é possível, cara. Vai tá aqui, calma, gente. Tem que tá aqui. É agora. Foi aqui que eu achei uma AK-47. Não nesses trailers aqui. Mano. Gente, não é real, gente. Todo mundo fazendo... Todo mundo... Ô, gente, vamos dar as mãos aí. Não sei se vocês estão assistindo o vídeo. Todo mundo dá as mãos, por favor. Todo mundo dando as mãos. Mandando a energia positiva agora que vai aparecer. É agora. É agora. Cadê? 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 Cadê a AK-40 cacetão? Opa, achei uma arma aqui. Que arma que eu achei? O que foi isso que eu achei, meu Deus? Uh... Já é alguma coisa. Nossa, já é muito alguma coisa, na verdade, né? Meu rifle tá aqui. Uh... Aí, snipe, pá. Aí, snipe. Estamos de snipe, bicho. Vem com nós agora. Tô com a famosa. Já tá anoitecendo. Viu o que eu falei? Ó, cinco e pouco, mano. O dia passa rápido, velho. O dia passa rápido, a horda chega rápida, meu amigo. Opa! Como é que é o negócio? A DAK-47. Será que eu não vi a AK-47? Eu vim só olhando os bagulho aqui. E passou, porque a arma tava no chão, né? Será que eu deixei passar a arma também, mano? Aí, deixa a lata vazia aí. Porra, não tem, hein, gente? Calma, deixa eu dar mais uma olhada. Vai que agora spawnou. Tava embaixo disso aqui, ó. Tava aqui, ó. As duas armas tavam aí, mano. Olha aqui, tá aqui um facão, cara. Eu passei por esse cara. Acho que não saiu a minha voz, né? Quando eu afino a voz demais, não sai. Ele tem filtro de ruído, aí não sai a voz. Olha isso aqui! Que porra, mano! Toma! Ah, eu não vou gastar meu facão com isso aqui. Olha o facãozão aí, mano! Você é louco, mano! Não vou nesse acampamento. Ah, mano. Fica a tristeza aí de não ter encontrado a minha A12, minha AK-47. Mas pelo menos o rifle a gente pegou. O rifle que era o mais importante de todos esses aí, a gente pegou. Estamos de volta com o nosso rifle. Agora a gente chega na base rapidão. Coloca pra... Pra fazer... Beleza. Não! Tipo, a gasolina... O que que acabou? Foi o pneu ou foi a gasolina? Foi o pneu. Tá, eu até entendo, né? Tem como eu consertar pneu? Por um acaso, assim, tipo... Eu não vou jogar fora porque vai que... Vai que eu consiga descobrir depois que dá pra consertar o pneu, né? Não é interessante eu jogar ele fora, né? É que eu descubro que dá pra consertar. Vem cá, meu amigo. Se eu conseguir consertar o pneu... Depois a gente arruma ele, esses dois aqui, ó. Eu preciso de mais um pneu ainda novo. Ó, os outros pneus tão bons. Ué! Caralho! Acabou a gasolina. Acabou a porra toda, né? Acabou a gasolina. Acabou dois pneus. Eu ia dizer, né? Porque a gasolina acaba, o carro para? Automaticamente? Não tem nem o tempo do carro no embalo pra tu ir indo, tá ligado? Não, mas é que realmente, né? Sem os pneus fica difícil do carro andar. Ô, javali! Eu consigo te atropelar? Não, aparentemente eu não consigo atropelar. Eu consigo. Não, ele não morreu. Vamos para a minha base, então. Chegando em casa, rapaz. Olha aí. Não, dá aquela iluminada na base aí, por favor. Isso, deixa o carro assim, ó. Aí. Base iluminada, rapaz. Que isso? Vem aqui. Ah, mano, aí vai vir os zumbis, né, cara? Mas calma, eu vou tentar dormir. Vou tentar dormir. Vou tentar dormir pra não ter que gastar munição à toa. Meu Deus. Ah, comecei a tomar dano. Achei que eu tava apanhando os zumbis já. Beba direto. Beba direto. Não, tem mais que um beber direto. E as carnes? Você precisa comer ou beber? Meu Deus, eu preciso muito de qualquer coisa. O que seja, eu preciso. Qualquer coisa que tenha aí, eu preciso, mano. Tô morrendo. E as carnes? Não tem mais carne, né? Fodeu. Ah, já deu um grau aqui. Já deu um grau. Toma uma água. Aí, carne agora faltou, né? Proteína. Tá. Eu vou dormir. Rapidamente aqui. Passa nove horas. Não vai vir a horda, né? Só quero que não venha. Pô, mas vai chover de novo, mano. Chega, pelo amor de Deus, mano. Pode parar de chover já no jogo. Cacete, mano. Vai chover de novo, mano. Vai desligar minha forja, velho. Eu tenho que botar... A forja não dá pra botar dentro de casa, não. E aí, como é que faz? Como é que eu trabalho? Como é que eu faço os materiais aí, porra? Ah, mano. Pera aí. Tem como eu botar lá pra dentro de casa? Não tem como, ó. Ah, cara. Tá me tirando, mano? Como é que eu vou fazer os bagulhos? Gente, não vai dar pra terminar aqui, então. Eu queria fazer os bagulhos, mas com essa chuva aí que não para nunca, velho. Como é que eu faço os pregos? Eu preciso de prego. Como é que eu faço comida? Não tem como. Ó. Nossa, mano. E a carne tá no final. Bom, pelo menos, deu pra gente... Como é que eu fecho essa porta aí agora? Fecha a porta, mano. Eu não preciso da porta... Porta aberta. Olha aí, ó. Deu pra gente fazer muita coisa. Finalmente, conseguimos... Levantar a nossa base. Agora eu vou agrupar os baús tudo direitinho. Vou botar nome nos baús ali, que dá pra botar nome. Ah, baú de munição. Baú de ferramentas. Baú de armas e munição. Ferramentas. Baú de, sei lá... Madeira, pedra, prego. Material de construção. Baú de comida. Isso aí a gente vai arrumando. E depois eu vou fazer as outras... As outras armadilhas. Eu acho que, talvez, dê pra fazer aquele esquema tipo Night of the Dead. Se eu fizer uma fundação reta pra frente aqui, ó. Vim reto pra cá. Botar essa escadinha na ponta e botar as armadilhas em cima. Eu tenho que testar a mentalidade do zumbi. Pra ver se a mentalidade dele é vir aonde eu tô. Subir a escadinha ali e vir aonde eu tô. Se for isso, se ele realmente... Se o zumbi realmente fizer assim. A inteligência dele for assim. A gente faz igual no Night of the Dead. Bota o... As fundações que são altas do chão, né. Ele não consegue subir. Aí ele vai ter que vir pela rampinha. Subir. E aí vai ter que atravessar as armadilhas. Aquelas serras. Aqueles bagulhos ali. Eu acho que vai ser da hora. Vamos testar isso aí. Ó. Chega daqui a 11 horas a horda. Próximo episódio tem horda aí. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.